Hipotireoidismo subclínico é quando os hormônios da tireoide T3 e T4 estão normais dentro dos limites da normalidade e o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que estimula a tireoide para produzir esses hormônios, ele está elevado, geralmente entre 5 e 10. Via de regra, referência do laboratório é o TSH normal até 5, alguns colocam 5 e 5, outros 4.5, mas vou usar aqui a referência de 5. Então, quando esse hormônio começa a se alterar, é definido o hipotireoidismo subclínico. Então, vamos lá, T3 e T4 normais, principalmente a forma livre e o TSH maior do que 5, geralmente entre 5 e 10. Por quê? Pequenas alterações na concentração de T3 e T4 que são insuficientes para reduzir isso nos valores de referência, deixar o paciente em hipotireoidismo franco, já pode gerar um aumento de TSH, fazendo com que o corpo tenha que produzir um pouco mais desse hormônio para estimular a tireoide e aí se adaptar. Como é subclínico, geralmente nesta fase o paciente não tem sintomas. Muitas pessoas falam como sendo o hipotireoidismo subclínico, um pré-hipotireoidismo. Isso não é verdade, nem sempre o paciente vai evoluir para o hipotireoidismo. O médico vai ponderar o tratamento nessa situação, levando em consideração algumas variáveis, como por exemplo, a idade, se o paciente tem mais ou menos 60 anos, se o paciente apresenta sintomas que podem ser relacionados a essa fase, geralmente não tem sintomas, mas alguns pacientes já nessa fase podem apresentar sintomas. Comorbidades, por exemplo, o paciente tem a pressão alta, ele tem o colesterol alto, a dislipidemia, também autoimunidade. Como é que está a autoimunidade do paciente? O anti-TPO, por exemplo, o volume da tireoide, se essa tireoide está aumentada, o paciente apresenta o bócio ou não. História na família. Então vocês podem ver que para tratar ou não tratar, vai depender de uma série de condições que o médico vai avaliar. Se isso foi útil para você, já deixa o seu curtir aqui, coloca sua dúvida nos comentários, também se inscreva que isso ajuda o vídeo a ser distribuído. Um abraço!